A Agência Internacional de Pesquisa sobre o câncer, os casos de câncer vão crescer 77% até 2050. Em termos de números, a estimativa é que haja um aumento de 35 milhões de novos casos. Um deles é raro, o câncer ocular. E quase 25% de pessoas afetadas pela doença tem 75 anos ou mais e é fundamental em qualquer faixa etária a ida regular ao oftalmologista. Sobre esse assunto a gente recebe aqui em nosso estúdio o oftalmologista Vitor Cortizo, não é isso? Seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã para a gente falar sobre esse assunto, é prestação de serviço, falar de saúde, não é isso? A ida oftalmologista regularmente é imprescindível, não é isso? Exato. Além do câncer ocular, a gente tem diversas doenças que são silenciosas, glaucoma, as alterações relacionadas ao grau e à visão. Então é fundamental a visita regular ao oftalmologista. Esse tipo de câncer em específico, ele é raro? É raro. A gente tem alguns tipos diferentes de câncer que podem ocorrer na visão ou nos olhos. Por exemplo, nas pálpebras, tem muitos cânceres de pele que estão associados às pálpebras e essa exposição ao raio ultravioleta aumenta a incidência desses cânceres. Existem cânceres que são intraoculares, na parte interna do olho em si, e esses podem até ameaçar a visão mesmo. É algo bem preocupante, né? Isso existe em sintomas? Bom, os cânceres que são relacionados externamente, mais na pele, nas pálpebras, podem apresentar nodulações, alterações da textura da pele ou ainda feridinhas que não cicatrizam. Então isso deve chamar a atenção do paciente e procurar o oftalmologista. Isso é muito mais comum em pacientes idosos. Então uma vida de exposição ao raio ultravioleta, exposição ao sol de forma desprotegida, aumenta a incidência desses tumores de pele na região das pálpebras. Os tumores intraoculares, que são um pouco mais raros, eles podem sim afetar e levar à cegueira, por exemplo. Então um sintoma que pode ocorrer num tumor intraocular é a baixa da visão, uma visão embaçada, o paciente está perdendo progressivamente a visão. Os tumores intraoculares, eles podem ocorrer tanto nos adultos mais idosos, mas também em crianças. Esses problemas na visão, como miopia, astigmatismo, isso pode estar relacionado com algum tipo de câncer ou uma evolução de quadro? Existe essa relação? Usualmente não. Usualmente os cânceres oculares não estão associados às alterações de grau. Então isso não é o comum encontrar. As alterações de grau são muito frequentes nas pessoas, mas felizmente os cânceres são mais raros. Existe uma periodicidade com relação à ida ao oftalmologista? É anualmente, a cada seis meses? O que fazer? Hoje, toda criança deve começar a fazer o exame oftalmológico a partir do primeiro ano de vida. Então, principalmente para a gente avaliar a ocorrência de grau já precoce, mas também, por exemplo, eventualmente cânceres raros, como esse de crianças. O adulto deve frequentar o exame oftalmológico anual, principalmente a partir dos 40, 45 anos. Isso deve ser mais regular. O adulto jovem pode fazer exame bianual a cada dois anos, de acordo com os sintomas. Se ele tiver sintoma de baçamento, algum sintoma ocular. O exame no paciente mais idoso vai permitir que a gente diagnostique, então, precocemente essas alterações. Além da ida ao oftalmologista, com essa periodicidade que o senhor já citou, existe aí também algum outro tipo de prevenção quando se fala em doenças na visão, principalmente o câncer? Quando a gente está falando de câncer, em especial o câncer associado à pálpebra, os cânceres são como se fossem câncer de pele. Então, a proteção do raio de ultravioleta, o uso de boné, sombrinha, um óculos que tem a proteção das pálpebras com filtro ultravioleta, isso vai diminuir a exposição e, assim, o fator de risco. As outras doenças oculares que podem ser prevenidas se dão mais para os exames preventivos. Então, por exemplo, um glaucoma, um diagnóstico precoce de um glaucoma, a gente frequentemente flagra isso, esse aumento da pressão ocular, no exame clínico, durante o consultório. Então, muitas vezes são assintomáticas. O embaçamento visual persistente, a gente tem que investigar, porque pode estar revelando também, escondido aí, uma doença silenciosa. Então, realmente é investigar diante de qualquer sintoma. Sim, sim. É interessante você citar essa questão do protetor solar, porque a gente usa protetor solar e tem muito esse cuidado para não chegar nem nessa área. Então, realmente tem que descer um pouquinho. Existem protetores solares especificamente para a região da pálpebra e dos olhos. Então, a gente tem que usar produto adequado para essa região, que sejam testados e polergênicos. Mas, além da proteção do protetor, mas também do óculos e mecânica. A gente, com uma sombrinha, um boné, as mulheres com um chapéu de proteção do sol, pode fazer esse bloqueio ultravioleta. No mais, é o cuidado, né? É ir ao médico. Não tem outro jeito. Às vezes a gente conversa com os pacientes, olha, qual foi a última vez que você foi no seu médico? Ah, doutor, tem dois, três anos. E qual foi a última vez que você fez a revisão do óleo do seu carro? Ah, tem seis meses. Então, a gente cuida melhor daquele veículo que está ali, do bem material, do que da nossa própria saúde, que não pode comprar outra. É verdade. A gente agradece demais a sua participação aqui no nosso estúdio. O senhor é sempre bem-vindo a voltar diante de outras pautas. Esse é o Balanço Geral Manhã que presta essa informação ao povo. Muito obrigado. Um excelente dia ao senhor. Muito obrigado. E aí, gente, essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, combinado? Vai lá, arroba bgmanhã.pi.